Ela vai embora e chega a saudade Pouco tempo, muita intimidade Minha gostosa, ela é minha diabão Tá na minha mão, eu não vou lá agora Os amigos disse que tô bem Que eu mudei e voltei a sorrir Não esperava que nossos caminhos iam se cruzar Logo na nossa favela, no meio de toda essa guerra No meu colchão, o edredom Fica um cheiro tão bom, cheiro tão bom Transando chapadão Meu bebê no meu esquema Tô bebendo Heineken Pede carinho com tapa Nossos copos se conectam Sexo de arrepiar Todos ao redor nos invejam Queriam o seu lugar, queriam o meu lugar Nossas noites não vão ter fim Viver é melhor que sonhar Mas eu sonho pra sobreviver Ele é uma nota que não desafinar O livro na bestante que eu escolhi pra ler Viver é melhor que sonhar Mas eu sonho pra sobreviver Ele é uma nota que não desafinar O livro na bestante que eu escolhi pra ler Nosso caso me inspira Não te perdiço uma rima Ela me vicia Metafontamina Sinônimo de perfeição E outra dimensão Ela faz eu perder Faz eu perder Amarra de bandido Pelo menos me sinto melhor Tuas amigas Tão te dizendo que a gente combina Peraí né Sempre soube disso aí Tu sabe seduzir Dominar Possuir Minha gostosa Dora H Tua bunda me pede mais tapa Eu não vou aceitar Dividir Diz aí Diz pra mim Se sozinha você tá pensando em nós E o que sente quando tu ouvir minha voz Tuas amigas Tão te dizendo que a gente combina Peraí né Sempre soube disso aí Viver é melhor que sonhar Mas eu sonho pra sobreviver Ele é uma nota que não desafinar O livro na bestante que eu escolhi pra ler Viver é melhor que sonhar Mas eu sonho pra sobreviver Ele é uma nota que não desafinar O livro na bestante que eu escolhi pra ler Mais eu sonho pra ler O livro na bestante que eu escolhi pra ler Olha que не murders É melhor que sonhar Mas eu sonhou pra ler